Música Aqui na rua, o freio do Ragonese, para cima da CM, na Chácara dos Cristais, subindo o prédio aqui na antiga BR, da acesso para a antiga BR, a gente tem um problema com o lote da Anglo Gold, que tem uma árvore de grande porte, correndo risco de cair na casa. A árvore aqui atrás e cheio de entulho, o terreno da Anglo Gold. A Anglo Gold, a Chante, proprietária do local, informou que realiza frequentemente a manutenção de seus terrenos, principalmente quando solicitada pela população. A empresa vai enviar uma equipe para avaliar a situação da área mencionada e tomar as medidas necessárias. A mineradora ainda ressaltou que os moradores podem utilizar o canal gratuito de atendimento. Basta ligarem no número 0800-7271-500. Música